Música 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 Perder a comunidade de Deus É difícil poder chorar E fazer isso? Sim Abraçando a comunidade E o educador E o educador E a comunidade de uma igreja Sim Está disposta a defender O amor dos filhos Que Deus nos movilhar No canto da lei de Cristo Da igreja Sim Eu pergunto agora Ao Luciano E ao Luciano Viesse aqui para o Deus E manda um amor Por isso não pergunto Que a responsabilidade que ele ouviu É de limpo de contato Portar uma vez E se você Abraçando a comunidade E o que o filho Proveria na nossa necessidade É de limpo de contato É de limpo de contato Sim Sim Está disposta a defender O amor dos filhos Que Deus nos movilhar E no canto da lei de Cristo E da igreja Sim 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 Tão a defender E no canto da lei de Cristo Ou é de limpo de contato A Sagrada E a gente Esposa E a igreja A quem te jude Daí um amor A mãe de Cristo o que vai ficar com a Deus, com a Deus, e 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 a Deus. A saúde e a doença, a saúde e a saúde. A saúde e a saúde e a saúde. A saúde e a saúde e a saúde. 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 A saúde. A saúde. A saúde e a saúde. A saúde. A saúde. A saúde. A saúde. A saúde e 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 a saúde. Amém. 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 Boa noite! 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 Boa noite!